Pessoal, vamos iniciar a correção das questões comentadas de Word da Banca Exatos. Vamos nessa, pegando a parte de processadores de texto. Primeira questão. No Word, a respeito de cabeçalhos e rodapés, é incorreto afirmar que podem ser criados cabeçalhos e rodapés que incluam texto ou elementos gráficos? Galera, independente da versão, independente do processador de texto, se eu estou trabalhando com cabeçalho e rodapé, no Word 2003, 2007, 2010, eu vou sim poder inserir texto e logotipos, elementos gráficos. Então, a letra A está certa, ele quer a incorreta. O cabeçalho é impresso na margem inferior e o rodapé é impresso na margem superior. Galera, essa é a resposta, né? Se é um cabeçalho, está em cima, o rodapé está embaixo. Então, o cabeçalho é impresso na margem inferior? Está errado. É o contrário. Rodapé é impresso na margem superior? A questão está invertida. Então, resposta aí, letra B. É incorreto o conceito da letra B. Vamos para a letra C. O cabeçalho é impresso na margem superior e o rodapé é impresso na margem inferior. Perfeito. A letra C está certa. Letra D. Cabeçalhos e rodapés podem ser adicionados a partir da opção cabeçalho e rodapé do menu Exibir? Galera, se a gente considerar o Word 2003, está correto. É a partir do menu Exibir, cabeçalho e rodapé. Agora, como os editais muitas vezes não especificam a versão, a gente tem que estar preparado para todos. Para o 2003, para o 2007, para o 2010, para o 2013. Então, saibam que hoje, complementa aí, hoje, nas versões posteriores ao 2003, ou seja, no 2007, no 2010 e no 2013, o comando para cabeçalho e rodapé não está mais no menu Exibir, e sim na Guia Inserir, Guia Inserir. É implícito que ele está fazendo referência a uma versão antiga do Word, o Word 2003, por exemplo. Se a gente considerar as versões atuais, isso pode cair como uma pegadinha. Nas versões atuais não existe o menu, existem guias. Não existe menu Exibir. Existe até menu, ou melhor, Guia Exibição, mas não tem menu Exibir. E cabeçalho e rodapé, hoje, ficou mais sugestivo, mais intuitivo. Se eu quero inserir um cabeçalho, eu vou na Guia Inserir. Ok? Então, são as ressalvas que a gente tem que fazer a primeira questão. Antigamente era Menu Exibir. Hoje, Guia Inserir. Mas, a letra D está correta. Gabarito, então, letra B de Bravo. Vamos para a questão número 2. No Microsoft Word, é possível fazer o controle automático de linhas órfãs e viúvas. As linhas órfãs podem ser definidas como... Esse assunto é bacana. Senhores, dentro da formatação de parágrafo, existe uma guia chamada Quebras de Linha e de Página. Na sequência, eu mostro para vocês. Na guia Quebras de Linha e de Página, a gente tem a opção Controle de Linhas Órfãs e Linhas Viúvas. Aí, o que vocês têm que fazer? Mentalmente, visualizar a linha órfã e a linha viúva. Como é que é isso? Vamos lá. Imagina em duas situações. Você começa um parágrafo e termina na outra página. Já aconteceu isso? Claro, nem todo mundo já passou por isso. Começar um parágrafo com uma linhazinha sozinha aqui e ele termina na outra página. Aí, o que você faz para corrigir? Ah, coloca o ponteiro, o cursor em cima e começa a dar Enter. Aí não desce. Aí, do Enter, 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 até descer. Beleza. Se você mudar o tamanho do papel à margem, apagar alguma coisa em cima, o que acontece? O texto muda, sobe, desce e fica um buraco enorme no texto. Horrível. Agora, de uma forma parecida, é possível que você inicie um parágrafo e fique uma linhazinha só no final do parágrafo, sozinha na outra página. Aí, o que você tenta fazer? Tenta diminuir o tamanho da fonte em cima, diminuir o espaçamento, tenta mexer na margem. Você quer que essa linha suba. Que droga. Não é verdade? Ninguém quer deixar uma linha sozinha. Senhores, aqui nós estamos visualizando as linhas órfãs e viúvas. Agora, qual que é órfã e qual que é viúva? Ô, meu filho, isso não é difícil. Pensa comigo. Órfã. O que é uma pessoa órfã? Quando a gente pensa em órfã, a gente pensa em criança ou em velho? Em 12. Galera, lógico que a gente pensa em criança, porque velho, órfã, é tranquilo. É normal, né? É a lei natural das coisas. Agora, uma criança órfã é aquela que fica sozinha no início. Então, se eu inicio o parágrafo e a linha fica sozinha, ela é órfã. Agora, viúva é aquela que vai morrer por último. Ou seja, que vai sozinha no final. Aí, a linha viúva. Aqui, a gente visualiza a linha órfã e visualiza a linha viúva. Aí, qual o problema na prova, gente? Tem que olhar. A definição. A órfã, olha como é que confunde. É a primeira linha sozinha no final de uma página. Primeira no final. Isso é órfã. E a viúva? É a última no início. É o oposto, né? É a última linha de um parágrafo sozinha no início de uma página. Aí, eu tenho uma linha viúva. Galera, eu acho importante essa memória visual. Você tem que lembrar dessa imagem para depois gerar o conceito. Então, vamos voltar para a questão? No Microsoft Word, é possível fazer o controle automático de linhas órfãs e viúvas. As linhas órfãs podem ser definidas como? Vamos lá. A primeira linha de um parágrafo impressa sozinha na parte inferior de uma página. Esse é o conceito da linha órfã. Esse é o gabarito. Vamos ver a letra B? A última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte inferior de uma página. A última linha na parte inferior está tranquilo. Não é nem órfã nem viúva. É o normal. Na letra C, a última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte superior de uma página. Aí, beleza. Aqui seria a linha viúva. Por que a letra B não é nada? Gente, se a última linha está impressa sozinha na parte inferior de um parágrafo, é porque o parágrafo só tem uma linha. Então, nem órfã nem viúva. A letra D é a mesma coisa. Se a primeira linha de um parágrafo impressa sozinha na parte superior de uma página, se a primeira linha está sozinha em cima, é porque o parágrafo só tem uma linha. Aí não é órfã nem viúva. O conceito da linha órfã está na linha A, está na letra A. E o conceito da linha viúva está na letra C. Cuidado, né? Porque o examinador pode voltar com essa questão, trocar o enunciado aqui para a linha viúva. E eu vou dizer sincero, vai ser uma questão difícil para a grande maioria. Porque muitos não sabem nem que o Word tem esse tipo de controle que existe, o controle de linhas órfãs e viúvas. Quiçá conceito A. Ok? Então, o gabarito da questão é letra A. E como é que é isso na prática? Vamos dar uma olhada rapidinho. Esse recurso está em formatação de parágrafo. Então, quem tem o Word velho, 2003, tem que clicar em formatar parágrafo. Quem tem o 2007, 2010 e 2013, tanto faz clicar na página inicial ou em layout da página, porque em ambas as guias haverá um grupo parágrafo. E na seta que aparece no canto inferior direito do grupo, a gente tem uma janela de formatação de parágrafo. Essa janela é comum em todas as versões. Nessa janela existem duas guias. Quebra de linha e de página, eu tenho lá o controle de linhas órfãs e viúvas. Mostra de novo. Vou botar uma lupa. Lupa. Olha aí. Em formatar parágrafo, nós temos o controle de linhas órfãs e viúvas. Ok? Então, vamos voltar para a nossa sequência de questões do PowerPoint. Do PowerPoint? É, da minha apresentação. Ah.